E aí Agora vamos cair em Brasília mesmo E aí E aí E aí Brasília galera vai lá ó eu tenho zona azul aqui para os ruas Bora foi tem voa boa pegar me levou juntos O P4 parece que passou maquiagem Maquiagem de zumbi pô O pessoal falou isso também tu que que houve que tá Parece que tá mais laranja Ah esse estilo que os caras ficam usando pra ficar bonito né mano O cara foi de outra cor velho O squad caindo lá na Mano o squad tá muito alto velho esquece galera Ah não o PH Não 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 O PH me trancou mano Caralho Mano Você sabe que a culpa não caminha Achei um gel Achei um gel Vem pra janela Vem pra janela Tô aí tô correndo Fica aí Deixa ele deixa ele Não sei como tira não mano Dá pra tirar? Boa moleque Boa moleque O PH falou que Não ia deixar eu jogar não Só pra depois ele gravar vídeo E falar Carreguei loadback Aí tá lá o back No final da partida Dentro do telhado Nossa mano Era ruim que eu não jogava solo E acontecia isso Nossa senhora Mas mano Solo pra você cair num telhado desse Você tem que ir mirado MP40 aqui Já foi MP40 escarro Só um colete Tô com a 12 nova já Virou pro pay da 12 nova Mano essa 12 nova aqui Tem como não É dois tiros no peito Mata Dois tiros no peito Pode atirar no pé do cara Que tu mata Já parou pra pensar Que qualquer arma na vida real Dois tiros no peito Mata? Já parou pra pensar Que o Free Fire Não é realista Não brinca Tô com a 12 nova também Colete dois Dá pra subir já Vou subir Ah o cara tá aqui ainda Tá Babi? Ah o alô do Babi Ah o alô do Babi Aham Vitor? Tão bora Chegando Chegando Tô com a boy da Babi aqui O Turzinho fala perto E a Babi fala longe Chama pra Babi Não eu É porque hoje Eu não tô conseguindo falar Baixa o Turzinho Turzinho dá umas gritadas Às vezes mano Tomei um susto aqui mais cedo Ai que isso Tá maluco O que? A Babi ela tem Eu entendi que ela tá atacada Mas hoje ela tá mansa mano Hoje ela tá de boa Eu não morri ainda entendeu Mano Que eu morri Aí é o 500 Caraca Saiu a skin de todas as armas Agora que eu vi Saiu porque Tava com tudo equipado Pra tudo tributado Parecendo o Iron Man Tá doido velho Tá jogando Mais precisão Mais tudo A minha ficou tudo padrão Eu tive que botar sós Que eu tinha ganhado Nas roletas mesmo Quarenta viva rapaziada Quarentinha viva Quarentinha viva Que isso velho Tá rolando uma festa aí Por que? Tá morando Olha esse pancadão Que tá rolando Olha Era eu batendo na mesa Era isso aqui Esse aqui É isso Tá fazendo o beatbox ali Ai vamos achar uns caras Que tá foda Olha o grave Olha o grave Me fez o macho mano Achei que ia entrar o Coringa Rimando acima do avô dele Daqui a pouco Fez o beat Já chega o Coringa Onde é que eu tô Não sei o que Já meti o avô Tudo ele é o avô dele Mano Olha tem escada aqui Com ele É Você tá só Quatrocentos e trinta metros Mano Mas aí fica difícil Né loadback Eu vou subir Lindo do lado Dois 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 O Sutil Mara Oh Oh Carona Oh 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 Eu morri Nesse aqui Sozinho Oh Certeza Eu não vou sair daqui O Tazão se suicidar. É, se suicidar. É ele, é ele, véi. Ah, Tazana! Menino. Olha lá, olha o que você fez acontecer. Agressa o Pac morrer? Culpa tua. Culpa minha não, se vocês quiserem me buscar, mano. 38, trisão. Cheguei, cheguei. Tô vendo os caras de lado aqui. 38, já tem mais um. Tá atrás? Olha no gel preto, gel preto. Boa, rapaziada. Consegui dar um tiro, nem acertou. Ai, Bacchinho apelhão. Tunzinho vacilão, mano. Não aceita andar perto, tem que matar o carro do jogo. Caraca, mano. Foi a dungeon. Vai, ô Bacch, você luteou, mano. Você luteou lá no Frozen 2, mano. Tá maluco, faltando de... É meu não. É meu não, mano, pH. Tô sem gel. Tem gel aí, pH? Não, mano. Jogou todos aí na trocação, eu não matei ninguém, vou te dar gel. Tô zoado, tem um aqui, mano. O que? Tá me dando gel? Tô com três, tô com três. Tá com quatro. Eu tô com zero. Eu tô fazendo, mano. Não sei o que eu tô jogando aqui, mas tô jogando tipo aqueles Minecraft sobrevivência, mano. Que você só anda e pega o material e não vê ninguém, tá ligado? 3 dias sem ver ninguém. Modo criativo. Tô jogando o modo criativo, é só a exploração que eu tô fazendo aqui nesse momento, velho. Vamos ver qual é. Vamos subir esse morro aqui, olhar lá pra baixo e bugar a mira que vai aparecer ali. Se Deus quiser, velho. Mano, só vi que o Baco falou, tem squad aqui. Aí começou aquela barulhada. Aí começou a barulhada, foi deitando os caras, mano. Eu falei, mano, ele tá fazendo o quê ali? O ritual, velho? Do demônio ali no... Eu tava fazendo barulho? Mano, você começou uma jogação, uma bateção, ficou em silêncio, dava pra ouvir a jogação, de repente só começou a aparecer os nomes aqui. Pô, eu não ia nem fazer live, só que eu não quero perder o dia, tá ligado? Fazer pelo menos duas horas. Pra apertar de dia? Não, mas só pra... sei lá. Eu tô mal, filho de dia. Perderam um, já faleceu. Eu fui... Pegaram todos pra pegar? São 20, né, pegaram. Acho que é 22 pra mim. E mês que vem que tem só 28. Sei nem como é que eu vou fazer, mano. A natureza nem permite. Faz lifestyle. 28 horas? Então tem que ser 18 dias. Eu vou falar pra Nima o seguinte. Ô, Nima, carnaval chegando, você que lute aí com esses dias aí, véi. Libera pelo menos três dias aí do feriado do carnaval aí, véi. Fazer uns jets. O cara aqui na esquerda. Ô. Bora. Ah, ah, muito tiro. Vai, 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 vai. Nossa, esse cara... Deitou da negativa, tu? Não. Ai. Ah, vou colocar gel pra lutar aqui também, véi. Bora. Boa. Não peguei nada. Ih, bom. Tá aqui, Bac, o cara? Dentro da casa. Vitamina, cara. Que cara problemático, mano. O cara botou a mina até... É um, cara? Só? Tem mais na frente também. Só, mano. Caso amarelo tem um, dois. Tá. Já vi um. Tem um aqui na frente. Caso amarelo. Em cima aqui tem ainda ou já deitado? Acho que tem, mano. É dois squats aqui, eu acho. É... É, dois squats. Dois squats. Deitei em um. Boa. Harry Potter tem? Acho que não. Tem na casa assim. Tem no cabadeiro aqui, véi. Tem na negativa, deixando a garagem. Pra direita pra vocês aí. Ai. Comigo. Vai me rushar. Tô chegando. Caso amarelo, véi. Eu vou rushar de boa, tudo bem. O problema é você rushar em mim. Rafa, pega. Boa. Boa. Tem. Muito cara aqui em cima, Bucky. E esse gel aqui na negativa? Tô tão descozada, véi. Deitei em casa amarelo. Deitei em casa amarelo. Deitei na casa do... Ai, meu Deus. O cara tá comigo. Tem cara aqui? Passa que eu vou botar o gel. Deitei um. Segura aqui, você vai, Bopi. Tem cara aí na negativa, Bopi? Matei, matei, matei. Matei o Harry. Matei o Harry. Tem cara desceu aqui, Tuzinho. Eu tinha mais cara. Tá no telhado, telhado, telhado. Subiu dentro da casa de novo. É isso que eu vi. Relaxa, daí você já mata a cor. Ai, eu vou. Vai tá aqui. Mano, só é cor quem procura. Boa, Tuzinho. Boa, Tuzinho. Mano, tá maluco, rapaziada. E essa cena que eu achei na internet aqui não tá dando boa, não, galera. Eu peguei o CCTV. Ah, mano, eu vi um videozinho cheio de view, mano. Eu vi um videozinho cheio de view. E era tipo do iPhone ainda. Muito segredo. Mano, tava cheio de view. Eu entrei e não tinha muito dislike. Eu botei, mano. Não tô conseguindo. O famoso segredo da Sense. É isso. É arrependimento. Ó, os caras me dropa ali, ó. Os caras falaram, isso daqui, ó. Você coloca no máximo. 18 vivos ainda. Ah, tua ameaça foi aquele negócio do ponteiro do... Foi, mano. Esse bagulho tá soltando aqui tudo, velho. Mano, tem 18 vivos nessa safe. Tá bom, até. Uhum. Tem cara em cima do muro. Cara escola. Ah, puxei capa de... de panela. Cadê a escola? Tem capa de panela. 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 Finalmente, deitei um, meu parceiro. Deitei um. Recebido ali. Meu amigo, levei uma chamassada aqui. Deitei dois. Cara em cima tirando na gente. Tem cara rajando lá de cima, mano. Opa. Natozinho. Nossa, velho. Amassa aí, amassa aí que eu tô confundindo. Deitei um. O que é isso? Tô fazendo amarelo. Ai. Não, Babi. Você tá me empolgando. Pera aí. Vai com o bebinho, olha lá. Deitado aí na frente, mano. Deitado aí na frente. Deitado aí na frente. Não tenho granada, mano. Joguei uma. Joguei duas. Errei a segunda. Caraca. Tá tudo na escada. Errei uma também. Eita. Esse lance aí. Ai, ai, ai. Alistino, não tá meado, não tá meado. Boa. Não foi o que me deitou. Boa. Só vê, só vê. Boa. Vai pézinho, pézinho. Vai pézinho, pézinho. Tem um aqui, tem um aqui dentro aqui, ó. Boa. Não. Tinha mais, é? Matei, matei, matei. Um escote aqui comigo. A outra aqui atrás, também. Não vou atacar tudo, eu vou atacar tudo. É, só mais um escote, mano. Só mais três, cara. Deitado aí, aí tu. Caraca. Nem viu. Seu cobre. Puta não. Puxou, puxou. Tem ele, Bac. Ficar a costa aí direitinho. Boa, Babi. Tá aqui, pega o último. Boa. Decapão. Panelão, 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 panelão. Panelão, se eu ver, eu vou matar. Bac matou. Ei, espirita doida. A mira tá tão solta que eu puxei e não deu nem o primeiro tiro, fi. Já deixa o like no vídeo aí, tropa. Compartilha com geral, é nóis, hein. Vídeo? Ah, virou vídeo? Já, ô, Bac, aí não, mano. Não consegui matar ninguém, velho. Ô, Bac, tá maluco, mano. Isso aí é causa de demissão, justa causa, mano. Que isso, que isso, que isso.